A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Através de denúncia, a Brigada Militar localizou o veículo roubado em uma fazenda na noite da quarta-feira, 16 de agosto. Queimado, o veículo estava em uma estrada vicinal na localidade do Rincão da Sarafana, interior de Tapes. A estrada tem ligação com a BR-116 e pode ter sido usada pelos criminosos para empreender fuga. No assalto, cerca de oito homens armados chegaram na propriedade utilizando uma van. O capataz da fazenda foi feito refém e foi usado para carregar os produtos levados. Cerca de sete baterias de máquinas, óleo diesel e outros objetos foram carregados no veículo dos criminosos, que roubaram o carro do capataz. A polícia civil foi até o local onde o veículo foi encontrado, realizou o levantamento e segue investigando o caso, que se junta aos outros muitos crimes cometidos em Tapes. A colaboração da comunidade é importante para a solução e identificação de criminosos que agem na cidade. Para denúncias, entre em contato com a Brigada Militar através do fone 99872-9795, o qual a polícia civil através do telefone 3672-1100, em horário comercial.